Olá, o meu nome é Miguel Ramos, sou investigador na Escola Superior de Biotecnologia e atualmente participo num projeto europeu chamado Urban Microsurf. Este projeto tem como objetivo avaliar a relação entre os fatores ambientais e as comunidades de fungos micorrísicos das árvores urbanas. Para este efeito instalámos sensores, nomeadamente o LVDT, que permite avaliar e quantificar contrações e dilatações do diâmetro de tronco e ramos destas mesmas árvores. Isso permite-nos avaliar o crescimento e também a absorção e retenção de água. Desta forma, podemos quantificar o serviço que estas mesmas árvores prestam ao ecossistema através do sistema iTree. Por fim, pretendemos correlacionar as comunidades de fungos micorrísicos e estas árvores urbanas em termos de prestação de serviços ao ecossistema, mas também verificar se existe uma ação indireta destas mesmas comunidades sob estes mesmos serviços do ecossistema. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL